Então, agora a proteína é padrão. Então, se ele apresentar alergia, ele vai apresentar algum tipo de proteína. E aí, entra as tradicionais, né? Boi, que é o que a gente geralmente faz de cara. O frango tem muito preconceito, né? Eu acho que tu fica com medo de dar o frango. Sim, eu fico. Eu fico com medo. Mas, assim, eu também fico com medo de faltar proteína pro corpo dele, entendeu? Então, eu fico, ai, meu Deus, será que eu dou só carne? Daí, eu fico pensando, ai, não, eu vou dar frango um pouquinho, vou dar pra suplementar tudo. Mas, eu já dou o ômega 3 pra ele na alimentação. E também suplemento com aquele food dog. Food dog. Outra pergunta. Tá balanceado pelo nutricionista ou tá na tua cabeça? Não, ela passou todas as quantidades certinhas. Ah, então tá, beleza. Outra pergunta. Eu faço certinho na balança, tudo. Lindo. Deixa eu te perguntar outra coisa. O teu food dog, ele é com proteína ou sem proteína? Ai, não sei. Vai ler bula. Vai lá pro teu pote depois da live. É o food dog de manutenção. Tava escrito isso. Tem três tipos de food dog. O geriátrico, o sem proteína, zero proteína e o com proteína. Então, o zero proteína é pra quem faz exclusão alimentar e precisa dos polivitamínicos todos. Então, como tu tá agora entrando num período de teste, tem coisinhas que tu precisas alinhar. Tá? Então, exclusão de proteína, tu tira todo tipo de proteína. Taís, mas eu tô dando proteína de peixe no óleo de peixe. Normalmente, os óleos, eles não interferem nessa questão alérgica. Se ele tiver uma reação ao óleo de peixe, vai ser uma reação entérica, né? Uma diarreia, alguma coisa assim. Mas, normalmente, os óleos, eles não entram na questão alérgica. Sim, a proteína em si. Mas, também, é uma suspeita. Taís, mas tem essa proteína aqui. Suspende uns dias. Observa. É sempre... Tu tira uma peça e observa o resultado daquela jogada.